A trajetória de vida da escritora Josmarie Araújo dos Santos, carinhosamente chamada de Vovó Malico, em profunda harmonia com a história do Rio Doce, desde os primeiros anos do descobrimento até a chegada da lama de minério de ferro da Samarco, no final de 2015. Os desenhos super atrativos e com letras garrafais são um convite a viajar na história, sobretudo para o público infantil. Autora de diversos livros sobre figuras folclóricas linharenses, Josmarie reproduz nesta obra sua autobiografia enquanto fala do Rio Doce, que aprendeu a amar. A bem da verdade, nós já temos um livro sobre o Rio Doce pronto, mas em virtude dessa tragédia última, a gente achou por bem sintetizar e passar para os meus netos, bisnetos, para você linharense, um pouco da história do nosso Rio, que era doce. A obra impressa em dois formatos, um mega livro e também a revista, tem uma explicação. Para atingir as duas classes sociais e econômicas, aqueles de pequeno poder aquisitivo, a gente vai tentar chegar até eles, que é uma revista, mas que tem o mesmo conteúdo do mega livro, que é o maiorzinho, é o primeiro do Estado do Espírito Santo, infantil, e esta revistinha vai vir acompanhando como presente uma caixinha de giz de cera. E vai custar só R$ 5,00 e o mega livro R$ 15,00. Com centenas de exemplares prontos, o lançamento já tem data marcada. Sexta-feira, nós estaremos ali na Praça 22 de Agosto, no Teatro Nício e Avanza. A partir das 19h30, contando, eu estou preocupada, que eu estou pensando que não vai, que não vai abranger o número de pessoas que vai ter lá, mas que vai dar muita gente e vai. Certamente, as expectativas são das melhores. Com certeza, com certeza. Com o apoio da TV5, a gente só pode esperar isso, claro. Tchau, tchau.